Oi gente, estamos chegando no fim do Campeonato Brasileiro Feminino e falta apenas uma rodada para acabar a primeira fase. Então, bora ver como foram os jogos da décima quarta rodada. Começando pelo empate sem gols entre a Ferroviária e o São José. A Ferroviária já está com a vaga garantida e o São José está brigando para não cair. O jogo entre Flamengo e Havaí Kingram era o mais importante da rodada. Isso porque as duas equipes dividem a disputa para a última vaga para a próxima fase do Brasileirão. Para o Flamengo se manter vivo na competição, só a vitória interessava. E ela veio por 1 a 0 com o gol da Ana Carla. Com esse resultado, a disputa pela oitava colocação vai ficar para a última rodada. Bem emocionante. O Santos levou a melhor sobre o Botafogo. A Cristiane abriu o placar para as Sereias da Vila com uma cobrança de pênalti. Depois de um erro da goleira, a Cris ampliou. O Botafogo diminuiu com a Karen, também de pênalti. Só a Leigh James marcou, deixando o Santos com a vitória por 3 a 1. Mas, para dar um pouquinho de emoção, ainda teve mais um gol do clube carioca com a Kelly. No final, não deu para o Botafogo e o Santos venceu por 3 a 2. O Corinthians, líder da competição, goleou o Minas Brasília por 5 a 0. A Gabi Nunes abriu o placar para o Corinthians e, não contente, ela já logo balançou as redes mais duas vezes. Tudo isso em 23 minutos. Ainda no primeiro tempo, Bicca Buquerque deixou dela e, na segunda etapa, a Gabi Portilho fechou o resultado. O São Paulo também garantiu os 3 pontos, tirando a chance do Real Brasília de se classificar. Luda lançou a bola, Naná bateu e abriu o placar. No segundo gol, a Naná chutou na trave e, no rebote, Carol consagrou a vitória por 2 a 0 para o tricolor paulista. O Cruzeiro não tem mais chances de se classificar, mas goleou o já rebaixado Bahia. Guerdinha abriu o placar de cabeça, Vanessinha ampliou, Mariana Santos anotou um golaço e a Thalita fez outro gol bonito de se ver, fechando a goleada para as cabulosas. E, ó, é o seguinte, se eu ficar aqui falando todos os gols do Palmeiras, a gente não termina o vídeo hoje. Isso porque o Alviverde goleou o Nápoles por 8 a 0. A Bia Zanerato balançou a rede duas vezes e ela segue no topo da artilharia da competição com 13 gols marcados até aqui. E vale destacar que o Palmeiras é a única equipe que não perdeu nenhum jogo na competição e tá invicta. Para fechar a rodada, teve o clássico entre Internacional e Grêmio. Fabi Simões entrou na área e abriu o placar para as coloradas. No segundo tempo, Laís empatou para o Grêmio e a Mileninha deixou o Inter na frente de novo. Final de jogo, Internacional 2, Grêmio 1. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Torcedores e de acompanhar o torcedores.com.